Prezadas autoridades e gestores dos sistemas de segurança e justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná tem a honra de apresentar uma ferramenta eletrônica que tem ajudado o Poder Judiciário brasileiro a resolver com rapidez os processos que envolvem a execução penal. Tal ferramenta foi desenvolvida por funcionários deste tribunal e já está sendo utilizada em boa parte do país por outras cortes. Com ela, é possível acessar em tempo real informações sobre o cumprimento da pena de todos os condenados do Estado. A partir desses dados, o juiz consegue garantir que a condenação não ultrapasse o tempo determinado na sentença judicial. O uso da tecnologia na gestão de informação é um instrumento valioso que nos permite oferecer um melhor serviço à população carcerária. Isso confere maior transparência e garante o alinhamento aos pactos internacionais de direitos humanos. Reitero, como presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nossa disposição para colaborarmos com a organização dos Estados americanos, sempre em busca da realização dos direitos de todos. Meu nome é Pablo Damasceno Harts, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e trabalho com execução penal há cinco anos. Hoje vou apresentar para vocês o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O que é o seu? O seu Sistema Eletrônico de Execução Unificado, Ele veio originalmente do PROJUDE e hoje ele atende mais de dez estados da federação aqui no Brasil. Qual a sua utilidade? A sua utilidade é controlar toda a execução penal, desde o início até o fim. E ele serve tanto para penas privativas de liberdade, como penas restritivas de direito. Qual é a principal inspiração dele? É garantir aos sentenciados que eles terão os direitos deles na data correta. Quais são os grandes diferenciais? O que torna o seu um sistema único? Primeiro, a individualização no cumprimento de uma pena. Então ele tem o passado, que representa todas as ocorrências criminais, o presente, que é possível ele acompanhar o trâmite da execução, de benefícios e incidentes, e o futuro, que ele vai poder visualizar quais são os seus próximos benefícios, tanto para livramento condicional, término de pena e progressão de regime. Outro ponto forte do seu é a integração. Todos os atores que participam do sistema estão integrados. Eles podem tanto alimentar com documentos, podem fiscalizar e também podem ajudar na execução do sentenciado. Outro ponto é a transparência. Como todos os entes estão participando, todos os documentos são assinados e colocados dentro do sistema. E isso aí permite uma fiscalização do Estado, uma fiscalização do sentenciado e do Tribunal de Justiça. Outro ponto que é muito forte é a alerta dos benefícios. O que seria a alerta dos benefícios? Dentro do sistema existe uma calculadora. Essa calculadora recebe todos os eventos do sistema, como prisões, fugas, indutos, comutação. E com base nessas informações que são modificadas, ou informações novas, ela calcula os novos benefícios para o sentenciado. O juiz, dentro do sistema, ele é o gerente do sistema. Ele consegue ter uma visão ampla da vara, quais são as pendências, e com isso ele consegue fiscalizar a execução de pena do sentenciado. E, finalmente, o quadro de estatísticas. Nesse quadro é possível ver a saúde da vara de execução penal, ver quantos sentenciados têm regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto, quais são os incidentes que estão pendentes, quais são as inconsistências que se encontram dentro do sistema, e, além de outras informações. O sistema é inteligente, na medida que, a partir das informações que ele recebe, ele vai buscar todas as possibilidades que, na concessão de benefícios, em favor do condenado. Então, ele vai buscar qual é a próxima progressão de regime, qual é o próximo livramento condicional, qual é o próximo término de pena, se o sentenciado tem direito à prescrição, entre outras informações. Todos esses benefícios são compartilhados com todos os agentes que participam da execução de pena, como juízes, promotores, defensores, unidades penitenciárias, administrativas, e o próprio condenado consegue verificar quais são os benefícios que ele tem direito. E, mais importante, qualquer uma dessas pessoas, elas podem iniciar ou solicitar o trâmite deste benefício. E o trâmite deste benefício pode ser acompanhado e também alimentado por esses atores, e tudo isso fica registrado dentro do sistema. Agora, na próxima tela, vou falar da integração. Atualmente, o Sistema SEU possui todas essas integrações, tanto com a polícia, departamento penitenciário, instituto de identificação, poder executivo, ministério público, defensoria e o Conselho Nacional de Justiça. Vai destacar um ponto importante, que é o patronato. O patronato é um órgão formado pelos próprios moradores de uma cidade que criam parcerias com entidades privadas e, desta forma, consegue disponibilizar o primeiro emprego do sentenciado. Além disso, ele promove cursos que qualificam os sentenciados e também tem a assessoria jurídica e a assessoria psicológica dos sentenciados. Aqui vou apresentar um exemplo de integração da progressão de regime. Então, a calculadora calcula os benefícios. Então, calcula, por exemplo, que o sentenciado tem direito à progressão de regime. Gerando essas pendências, ela coloca dentro do Sistema SEU. O Sistema SEU alerta o cartório que o sentenciado tem direito àquele benefício. O cartório observa que o benefício é de progressão de regime e envia uma requisição para saber como é o comportamento carcerário do sentenciado para o departamento penitenciário. Então, o departamento penitenciário é um exemplo de integração do sistema. O departamento carcerário vai enviar o relatório de comportamento carcerário para o cartório e o cartório vai acrescentar esse documento e outros documentos necessários para avaliar se o sentenciado tem direito ou não à progressão de regime. O cartório, por sua vez, vai enviar para o promotor, para o Ministério Público, que vai dar o seu parecer sobre a questão. Tendo parecer, o juiz comparecer com os outros documentos, inclusive com o relatório do comportamento carcerário, pode tomar a decisão correta. Ferramentas de comunicação. Como é que funciona dentro do Sistema SEU? Qualquer documento ou relatório pode ser enviado para outro agente externo ou interno através do mecanismo de remessa. O que é o mecanismo de remessa? É simples. O cartório, o sistema SEU, pede um determinado documento a um agente externo, como, por exemplo, o departamento penitenciário, pedindo, por exemplo, o relatório de comportamento carcerário. Então, ele via essa remessa. Lá no departamento penitenciário fica uma pendência, que precisa desse documento. O departamento penitenciário anexa esse documento e devolve para o cartório. Então, isso funciona com todos os agentes participantes da execução penal. Todos esses documentos vão ficar registrados e acessíveis a todos que estão acompanhando o processo de execução penal. Inclusive, esses documentos, eles são assinados digitalmente, dando legalidade ao processo. Informações de natureza pessoal podem ser vistas através de serviços web. Então, o sistema SEU, ele tem parcerias com o Instituto de Identificação do Paraná. O Instituto de Identificação do Paraná, você passa o RG para eles, um ID, uma identificação, e ele vai retornar todos os dados daquela pessoa, que é também um ponto forte do sistema SEU. Quais são os resultados práticos disso? Primeiro que a garantia de todos os direitos do condenado serão respeitados, independente do nível social e econômico. No antigo sistema, apenas os sentenciados que tinham advogado particular conseguiam ter direito à progressão ou livramento condicional. A realidade atualmente é muito diferente, pois o sistema que provoca isso. Então, independente do sentenciado ter advogado ou não, ele vai alcançar o direito à progressão de regime ou livramento condicional. Outro resultado prático é a melhoria da performance, porque ele consegue fiscalizar o cumprimento de pena e a concessão de benefícios, porque tudo está no sistema, tudo é transparente. Então, isso vai facilitar a fiscalização. E outro ponto também é a redução das rebeliões dos presídios, pois como o sentenciado está informado de quais são os seus próximos benefícios, ele vai se tranquilizar e vai se comportar melhor. Uma imagem de estudo. Isso aqui era a vara de execução penal antes do sistema SEU. Então, você pode ver aqui que tinha vários processos, em cima de caixas, em cima da mesa. Não se tinha informação confiável, não sabia quantos processos de execução penal estavam ativos, quantos sentenciados estavam presos, quais sentenciados tinham direito à progressão. Isso era antes. Atualmente, como o processo é eletrônico, como pode ser observado na foto, está tudo organizado, tudo em dia, e os servidores trabalham muito mais tranquilos. Outro ponto forte do sistema é que, em uma única tela, você pode visualizar todos os processos, todas as movimentações, todos os eventos, todos os incidentes concedidos, não concedidos e pendentes. Na aba dados da execução, é possível ver o cálculo de pena, a linha do tempo, e se ele tem direito ou não a algum benefício. Na aba partes, você pode ter todos os detalhes do sentenciado, e também se ele tem algum representante legal, como um advogado ou um defensor. Na aba movimentações, você tem a lista de todos os documentos, em ordem cronológica, de tudo que foi registrado no sistema. A aba processos criminais vai conter todas as ações penais que o sentenciado foi condenado. A aba eventos vai indicar prisões e interrupções. E as três últimas abas, incidentes concedidos, não concedidos e pendentes, vai mostrar o trâmite dos incidentes que já foram deferidos, indeferidos, ou que ainda precisam de julgamento. Aqui é uma visualização do processo criminal em destaque. Então, aqui é possível você ver quais são as ações penais que ele foi condenado, e quais são os artigos que ele foi condenado. Como é que a calculadora funciona? A calculadora é sensível a qualquer nova informação, desde uma comutação, remissão, nova condenação, prisão, indulto, interrupção, fuga. Qualquer um desses eventos que forem colocados dentro do sistema, a calculadora vai capturar esse novo evento, e com base nesse novo benefício concedido, ele vai recalcular todas as datas. E com isso, o sistema consegue ficar sempre atualizado. Aqui está um exemplo de um alerta de benefício. Aqui na capa do processo, temos aqui duas pendências, um de instaurar incidente de ofício para progressão para semiaberto, e outro para livramento condicional. O cartório, ou o juiz, ou o próprio sentenciado, vendo essa pendência, pode iniciar o trâmite desse benefício, tanto para semiaberto, como para livramento condicional. Outro ponto de destaque do sistema é a linha do tempo. Com a linha do tempo, é possível visualizar o histórico completo de todas as ocorrências criminais do sentenciado. Desde a primeira prisão, interrupções, se houverem, concessão de remissão, decretos presidenciais, qual é a situação no presente, em termos de pena cumprida e pena restante, qual vai ser as datas dos próximos benefícios, e quando vai ser o término da sua pena. Nessa outra tela, a gente tem a visão do juiz. O juiz é o gerente do sistema. Aqui, ele consegue ter um quadro geral de tudo o que está acontecendo. Quais são as decisões que eles devem tomar, quais são os cumprimentos que estão pendentes, quais são os incidentes de ofício, quais são os benefícios que estão a vencer, que já foram vencidos, quantas sentenças ele tem para ver. Então, ele consegue, em uma única tela, ter a visão geral e controle das suas atividades. Outro ponto de destaque do sistema é o quadro de estatísticas. Com o quadro de estatísticas, é possível visualizar, por exemplo, quantos têm regime fechado, regime semiaberto, quantos estão presos por unidade pressional, se existe alguma inconsistência de informação, quais são os pedidos que estão em andamento, e quais são os pedidos que estão pendentes. Então, com esse quadro aqui, você tem a visão geral de cada vara. Esse aqui é um exemplo de integração do sistema, onde o sistema seu passa o RG, ou passa o identificador da pessoa, manda para o Instituto de Identificação, que é o órgão correto para a identificação de cada pessoa, e o Instituto de Identificação retorna os dados corretos daquele RG. Isso aqui vai evitar erros de digitação, vai acelerar o trabalho, já que não é necessário digitar todas as informações, e vai dar mais credibilidade ao sistema. Bem, é isso tudo que eu tenho que apresentar do sistema seu. Claro que o sistema seu tem muitas funcionalidades, mais de mil funcionalidades. Isso aqui é só, eu quis apenas destacar alguns pontos importantes, e estamos abertos para mais discussão. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.